Um criminoso ousado e perigoso? Veja o que ele faz nessa lanchonete. As câmeras registraram tudo. Ele chega como se fosse um cliente, conversa com a atendente, mas saca uma arma e anuncia o assalto. A mulher se assusta e sai correndo. Ele tenta abrir a porta que dá acesso ao caixa, só que é surpreendido. A atendente joga água no criminoso. Mesmo assim, ele consegue roubar o dinheiro do caixa. O homem continua cometendo crimes. Dessa vez, ele rouba o celular dessa mulher, que está sentada do lado de fora de uma empresa. Depois de praticar os crimes, ele é preso, vendendo drogas. Durante a sua busca pessoal, foi possível localizar em um de seus bolsos certa quantidade de entorpecente denominado crack. O homem tem várias passagens pela polícia. São dez no total. Oito por furto e duas por roubo. Ele também utilizava a tornozeleira eletrônica, mas rompeu o dispositivo para continuar praticando crimes. A gente conseguiu identificar que ele utilizava desse intento criminoso a pelo menos duas regiões da capital, tanto na região leste quanto na região noroeste também. De postas informações e visualizando algumas imagens das câmeras da região, foi possível identificar que ele continuava fazendo esses roubos. De postas essas informações, a gente compartilhou com o nosso serviço de inteligência, que fez um patrulhamento velado pela região e conseguiu identificar ele nessas proximidades da BR-153, onde ele foi abordado novamente cometendo um tráfico de drogas.